Nesta quinta-feira se completa duas semanas do crime que é cercado de mistério. No quilombo Pitanga dos Palmares, o silêncio e o medo tomaram conta de todos. Na casa onde mãe Bernadette morava, as portas estão fechadas. A faixa evidencia não só a saudade, mas a indignação. As marcas da violência são visíveis. São quase duas semanas sem a líder quilombola, sem respostas. O neto, Wellington Gabriel, foi testemunha do crime. Com sensação de impotência, com sensação de medo, achando que eu poderia ser também executado naquela noite. Achando também que minha irmã Caçula e meu primo têm a mesma faixa etária dela, que são duas crianças, tinham sido executadas. Então foi um momento de pânico até eu sair do quarto. E, infelizmente, me deparar com o corpo de minha avó. Wellington é filho de Binho do Quilombo, que foi assassinado em 2017. Bernadette Pacífico tinha 72 anos. Era figura da resistência, mas vinha recebendo ameaças. Infelizmente, no momento que ela precisava, ela não teve a proteção que ela merecia. O Quilombo tem cerca de 800 hectares e é formado por pelo menos 300 moradores. Ao menos 30 líderes quilombolas foram assassinados nos últimos 10 anos. Só aqui na Bahia foram 11 mortes, segundo a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. Na maioria dos casos, as mortes estão ligadas a uma disputa pelo território das comunidades. Mãe Bernadette estava sob proteção, mas a ameaça se transformou num crime bárbaro. Essa pseudo-proteção consistia exclusivamente numa ronda simbólica feita por uma viatura da Polícia Militar que vinha aqui, aqui na sede da associação da qual Bernadette era presidente. Perguntava se estava tudo bem e cinco minutos depois ia embora. Essa era a proteção durante quatro anos. Depois de muita luta de Mãe Bernadette, dos seus familiares e nós enquanto defesa, eles instalaram um sistema de video monitoramento absolutamente obsoleto. A Polícia Federal disse que não se manifesta em investigações em andamento. A Polícia Civil não se pronunciou. A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos disse que o governo do Estado está mantendo uma estratégia reforçada de segurança na comunidade e diretamente com familiares. Por meio da Polícia Militar, tem mantido o acompanhamento aproximado da situação. Uma série de reportagens e conteúdos especiais sobre esse crime começou a ser publicada pelo aratuom.com.br. Na primeira publicação, o jornalista Matheus Xavier, o repórter Matheus Xavier, ele chegou ao interior de onde a Mãe Bernadette foi assassinada. Tem imagens exclusivas e depoimentos em primeira mão. Hoje e durante a semana inteira, o aratuom se dedica a esse assunto.